Você estava contando aqui nos bastidores algo bem interessante, né? Que apesar de ser artista, a sua mãe é do ramo da ciência. Pois é. Como é que eu vim parar nesse mundo? Pois é, como é? Você tem irmãos? Eu tenho um irmão que também trabalha na indústria criativa, tem agência de publicidade. E é um dos melhores guitarristas, assim, que eu já vi. Também tem tino pra produção musical. Então foram dois filhos, assim... Que saíram fora da curva. Fora da curva. Mas é engraçado isso, porque os pais, eles não percebem que eles estão criando aquilo. Então eu vejo, assim, gente que cria o filho com um monte de animal, tudo. E daí depois, ah, quer ser veterinário. Não sei de onde que saiu, sabe? Mas, pô, foi criado ali com galinha, com cavalo. Não percebe que durante a vida toda teve esse estímulo. E qual foi o seu estímulo, então? Era aula de dança, aula de canto. Ah, então... Era o dia inteiro. Então, você teve já acesso desde pequena? Tive. Tive acesso. E daí, o que foi bem estranho, foi que pros meus pais, quando eu falei, eu quero fazer música, né? Eu quero fazer a faculdade. Pelo amor de Deus, não. Mas não era pra dar certo isso, sabe? Era só um hobby, né? Era só pra te ocupar ali, né? Era só pra te ocupar. Eu falei, gente, eles não perceberam. Não se deram conta que eles estavam criando, encaminhando uma pessoa pra essa área. Você fazia aula de dança? Você começou com quantos anos? Três. Com três aninhos! Balé? Balé. É, o clássico, né? Quando é novinho, assim... E aí, você gostava? Você lembra? Tem memória, assim... Eu gostava bastante do balé e o piano, que é o que eu mais amo hoje... Você acha lindo demais. Eu chorava pra ir, cara. Sabe por quê? Porque eu tinha que acordar cedo e já era da noite, entende? Agora, o piano, eu não curtia muito, sabe? Eu achava difícil e hoje, no fim, foi o que eu me apaixonei mais. Minha mãe insistiu, insistiu, falava, não, vai sim pro piano, vai sim pro piano. E hoje eu sou muito grata, assim, porque me ajuda em tudo, composição, em tudo, né? Sim, ô! E aí, quando que você começou com esse sonho, assim, de ser cantora? Ah, eu acho que quando eu tinha uns 12 anos... Não teve alguém na escola que me apelidou de Beyoncé, alguma coisa assim? Olha que chique! Na época, Beyoncé era 2003, 2004... Ela não era tão conhecida, mas ela tinha um comercial da Pepsi rolando. Não sei se você lembra desse comercial, que elas entravam de gladiadora. Ah, sim! Lembrei! Nossa! E por quê? Porque eu já... Porque ela era da Destiny's Child ainda? É, ela tava começando a carreira solo, nem tinha Beyoncé. Ah, tá, eu lembro. Então, ela tava bem no comecinho, só que na escola, eu tinha... Sabe aquela fase que a gente desenvolve? E eu desenvolvi, e depois parei, né? No peito não cresceu mais, tudo. Mas tem um popozão ali, né? Mas tem um popozão, e tipo assim, com 12, 13 anos. E a galera ainda não tinha, então destacava, né? E daí foi uma coisa dos meninos da escola, apelidarem de Beyoncé e tudo. E eu cheguei em casa e falei, mãe, quem é essa menina? Beyoncé, que estão me chamando. E minha mãe me mostrou. E no meu último dia das crianças que eu ganhei presente, com 12 anos, ela me deu o DVD da Beyoncé. Oh! Querida, quando eu assisti aquele DVD, aquela mulher descendo de ponta cabeça, sabe? Aquela produção, aquele show business. Não era só... Eu escutava rock na época, sabe? Então, não era só aquelas bandas que pareciam que estavam ensaiando, sabe? No show. Porque não tinha muito efeito especial. O show da Beyoncé tinha tudo. Tinha troca de figurino, tinha efeito especial, tinha cinema, tinha tudo. Aquilo ali me deixou encantada. Eu falei, não, é isso. É isso que eu quero fazer. E aí... O bichinho picou. Graças a Beyoncé. Então, graças aos seus colegas, né? Que te apelidaram. É, então mesmo. Ainda bem que te chamaram do... Galera da Itava Série. Olha, você vê, né? Que bacana. E aí, quando você comunicou pros seus pais que era o que você queria mesmo investir... Ou... Você chegou a fazer aula de canto também? Eu fiz. Eu tinha muita vergonha de cantar. Ah, é? Fui empurrada com uma amiga. Eu falava, não, eu quero, mas eu tenho vergonha de fazer aula, tudo. E ela marcou a aula pra mim. Foi comigo. A hora que eu tava dentro da sala, ela foi embora. Ela te empurrou, assim. Vai! Exato. Foi isso que ela fez por mim. E aí? E hoje ela é até influenciadora. Um beijo. Ah! Porque eu tinha muita vergonha, assim, de cantar. Só que aquela aula foi me destravando, foi me destravando. Mas em casa você não cantava, assim? Tipo, botava uma somzinha e ficava lá cantando no quarto? Cantava em casa. Agora, pra outra pessoa... É, são outros 500, né? São outros 500. E daí, nesse processo aí de cantar tudo, eu me metia em bandinhas com o meu irmão. E daí, nessa fase, meus pais apoiavam. Porque, pô, os dois tocando ali. Meu pai foi, comprou, tipo, tudo que era de amplificador, cabo, instrumento que a gente precisava pra fazer a banda. Então, eles estavam muito animados. Só que daí chega a época de vestibular, né? E daí, você espera que o seu filho, o quê? Sobe jeito, escolhe direito. Pense melhor, sabe? Aí, as coisas mudaram. E você escolheu cinema... O que vocês queriam escolher? Eu queria ter escolhido música. Música mesmo. Você teria feito uma faculdade de música. E aí, quando você falou, eles não curtiram muita ideia e você... Então, eles me trouxeram algumas observações pertinentes. Nem tudo que os pais falam, a gente pode jogar fora, né? Os pais, às vezes, trazem realmente, né? E meu pai falou assim, filha, mas você já dá aula de piano? Você já dava? Ah, você já dava aula? Já dava aula de piano. Ah, de não gostar de odiar o piano, passou a dar aula de piano, hein? Pois é. Ela falou, filha, você já dá aula de piano? Você já pode continuar fazendo seus shows? Pra que vai fazer a diferença a faculdade de música? Eu sabia que ia fazer. Mas eu entendo o pensamento deles de, tipo, Faça alguma coisa que possa complementar, te dar mais opções. E daí, eu fui buscando várias coisas. Cheguei a passar na UF, na UFRJ e na UFSCar. Nossa! Minha mãe é nerd, que a gente tá falando. É, então você vem com aquele papo furado lá, que ela tinha roubado todos os seus neurônios lá, né? Porque ela tava grávida, de tanto estudar. Mas não, ó. Ficou os neurônios aí, sim. Gente, a minha mãe é assim, ela é muito incrível na ciência mesmo. E eu tava brincando com ela, que, nossa, a gente passa longe do nível de complexidade que a minha mãe lida, né? De física, de tudo, né? Só que, na época, meus pais eram muito exigentes com o estudo de escola. Então, a gente teve que se dedicar ali pra passar em pública. E era o que eles queriam. Quando eu passo no Rio de Janeiro, querida, o que você imagina? A minha cabeça já pulava de alegria. Você passou em quem no Rio de Janeiro? É, no Rio de Janeiro também era comunicação social, audiovisual. Ah, você prestou comunicação social em todas essas? Todas essas. Acabou escolhendo comunicação social, então, nessa... É, porque... Nesse conselho do seu pai de, tipo, escolhe uma coisa, né? Que te abra mais leque. Ah, nossa, aí você passou no Rio. Que tudo, né? Porque o nome muda dos cursos. Mas é tudo meio que o curso de audiovisual, cinema. E lá no Rio, meu, eu sabia que eu podia testar muitas coisas. Não tinha Anitta ainda, né? Eu falei, meu, eu vou encontrar produtores lá. Eu vou encontrar, tipo, posso fazer uma novela, sabe? Eu via que eu não ia precisar fazer, ficar só nos bastidores. Ia ter coisas no Rio de Janeiro que eu ia poder cuidar da minha carreira. Daí eu passei em São Carlos, na minha cidade. Hum, poxa vida. Aí o pai falou, não vou gastar com você lá fora, não. Você vai ficar aqui, mas não dá aqui. E daí, menina, isso daí, ó, foi o... Foi o primeiro baque, assim. Foi o primeiro baque da vida, assim, né? Não foi um baque muito grande, mas foi um baque de, tipo, nossa, não tá tudo no meu controle, sabe? Eu vou ter que assumir bronca pra ir nesse caminho. É. E aí, aí você se formou, então, em... Só que na UFSCar, é UFSCar que fala? Aí o nome é diferente. Imagem e som. Imagem e som. E aí, como é que você achou da faculdade? Então, foi bem legal. Peraí, eu fiz um bem legal. Se fizeram a minha leitura... Foi um bem legal. Se alguém fizer aquela minha leitura se eu tava mentindo, vai perceber, entendeu? Hoje em dia na internet, meu, não tá? Se alguém fizer essa leitura... Sabe que o Metaforando já veio aqui, né? A gente é amigo aqui. O Metaforando já veio todos os podcasts da casa, então. Pois é, gente. Como ele chama mesmo? É o Vitor. Se o Vitor Sarrom lesse esse bem legal, ele ia sacar na hora, né? Ele ia sacar... Aí, tá mentindo. Eu nunca estava achando o Bico ali atrás. Por que que esse bem legal? Porque eu não queria estar nos bastidores naquele momento. Eu tava com todo o gás. Sabe na época que você tá com todo o gás pra fazer? Eu tava na época de todo o gás. Eu tava muito rebelde. Então, assim, pra mim, aquilo ali foi um... A quieta. Vai pra trás das câmeras. E eu não percebi que eu tava num ambiente cheio de estudante de cinema, louco pra fazer produção audiovisual e pra fazer portfólio. E eu podia ter feito um monte de clipe, eu podia ter feito um monte de coisa. Nossa, menina, é verdade. Você acredita que eu não me toquei disso? Ai, acredito. Porque às vezes a gente tá tão focado naquilo que a gente quer e meio que inconformado. Porque a gente não vai conseguir aquilo naquele momento que você acaba fechando os olhos pra outras... Eu não encostei no piano durante quatro anos. Se rebelou mesmo. Perdi tudo, assim, que eu tinha na mão, assim, tocando. Não encostei no piano. E, assim, eu queria que acabasse logo, pra ir fazer minha vida, que acabasse. Então, assim, eu acho que eu tive uma postura bem imatura pra estar nesse curso. Que é um curso legal. É um curso pra você entrar, pra absorver cultura, sabe? Encontrar possibilidades, se conectar com pessoas que você pode fazer negócio. Eu não aproveitei. Ah, mas também você entrou com quantos anos na faculdade? 18. É o que a maioria das pessoas entra com essa idade. A gente é muito imaturo ainda, né? É que cobram da gente que com essa idade a gente já saiba tudo que quer. E não é assim, né? Infelizmente, a gente demora pra... Só a vida mesmo, as porradas da vida aí que vão... São poucas as pessoas que com 18 anos já são, assim, super determinadas com relação ao que querem. É, e é difícil você, às vezes até determinada em uma área, mas você não tem essa estrutura emocional pra ir contra um monte de coisa, sabe? Pra bater o pé pelo que você quer. Eu também, eu queria ter batido o pé pelo Rio de Janeiro. Mas eu não tinha essa estrutura emocional de, ah, beleza, eu vou chegar lá no Rio de Janeiro, na rodoviária, vou arrumar um lugar pra eu ficar e vou... Sabe? São coisas que vão te travando. É uma barreira, não só geográfica, né? Que eu tava lá no interior, mas uma barreira de independência. É. Então, assim... Muita coisa ao mesmo tempo, né? Pra lidar, assim. E desagradar os pais também, né? Porque ia ser um afronte aos seus pais, né? É, filha. Isso daí eu tô na terapia até hoje. É? Isso daí eu tô na terapia até hoje. Ah. Porque a gente que tá nessa carreira artística... Olha, já vamos pro psicólogo. A gente vem buscando um reconhecimento, uma aprovação de imagem que vem de algum lugar, não entende? Então, se você for parar pra ir a fundo, né? Mas então não pode resolver, senão não vai mais ter artista. Não vai mais ter artista. Não vai, os artistas são tudo meio doidos da cabeça, não pode se resolver muito no psicólogo, não. Não pode fazer muita terapia, não, porque senão a gente fica normal. Mas é doido. Porque durante, aliás, na terapia eu comecei a ver como eu separava muito a Mia e a Júlia. Não sei se você tem isso separado. Muito a Amy, artista. Não, não tenho. Acho que não, pelo menos não que eu tenha me dado conta. Mas eu nunca quis criar muito um personagem, assim. Obviamente que em casa a gente demonstra coisa que a gente não demonstra quando tá socializando, porque quando estamos socializando a gente quer mostrar o nosso melhor, né? Mas eu nunca fui dessa ideia de separar muito, não. É, então eu tive muito isso. Talvez porque você tinha o lance da timidez, né? Porque você, não sei se isso perdurou por algum tempo. É, então. Eu, assim, eu tenho uma personalidade muito introvertida. Porque pra uma pessoa ficar oito horas estudando piano sozinha, você imagina que eu tenho de natureza uma personalidade introvertida. É, se bem que você falando, eu me acho introvertida também. Embora não pareça, eu sou. Eu gosto de ficar muito tempo sozinha, assim. Eu sou uma pessoa mais caseira, que eu fico de boas, assim, em casa. Muitos artistas têm esse perfil. Beyoncé, Adele, tudo, né? Então a gente precisa... Eu, por exemplo, venho de um lançamento musical. Não sei se você sentiu isso. Mas é como se desgastasse todo. Toda energia. E daí eu preciso, tipo, me retirar. Ficar no meu canto máximo que eu posso. Sozinha, de preferência. E aquilo ali me reenergiza, me abastece. Pra que eu consiga voltar mais forte pro próximo lançamento. Faz sentido. Então, as situações sociais desgastam, às vezes, né? E aí, você, na terapia, você viu que você dava uma separada, assim? Total. Porque a minha era, tipo, um modo de proteção. Porque, eu não sei se você acompanhou... Eu fiz uma série na MTV, chamada Deu Match. Não? Pois é, foi 2019. Que tudo! 2019? Acho que foi. Antes da... Antes da pandemia. 2018. É, 2018 passou em 2019. Meu, quando a série for pro ar, o que você pensa? Nossa, as pessoas vão reconhecê-la. E agora vai ser, tipo, tudo que eu sempre quis. Menina, eu descobri que eu não gostava dessa sensação. Qual a sensação que você não gostava? Da galera reconhecendo você, sei lá, num lugar que você não tá esperando. Ah, você achou que era o que você queria e aí você descobriu que você não gostava disso. Ah. Por quê? O que que te incomodou? Você passa a vida inteira buscando a fama. Eu não sei. Eu me senti, eu acho que por estar... Foi o primeiro ano que eu cheguei em São Paulo. Então, pra mim, eu já me sentia, vindo do interior, já me sentia bem desprotegida aqui, sabe? Não conhecia ninguém, não sabia em quem eu confiava, não sabia se o amigo era amigo mesmo. De repente, aquele amigo tentava me drogar numa festa, entendeu? Então, eu não sabia muito em quem confiar. E daí, de repente, você vê alguém andando atrás de você, parece que tá te seguindo, parece que tá cochichando, parece... Você não sabe se você vai ser assaltada, você não sabe o que que tá acontecendo. De repente, o cara encosta, você não sabe se você vai ser sequestrada. E daí a pessoa... Você é a minha da MTV? Então, aquilo ali, tipo, me deixou uma sensação de insegurança, assim. Entendi por que que artista tem segurança, inclusive. É, mas é porque realmente tem um povo aí, né? Que ultrapassa certos limites. E quanto mais famosa você vai ficando, mais famoso, precisa de uma segurança mesmo, né? Vai atraindo mais pessoas. E quando a série acabou, assim, esse boom e toda essa experiência foi diminuindo, assim, sabe? E quando a série acabou, assim, esse boom e toda essa experiência.